Em Me, Mariana Stuttmüller na voz, Igor Barros no piano, Pedro Medeiros na guitarra, Flávio Figueiras no baixo, Luda Neves na bateria, professora responsável, Rafaela de Sá. You Are The Music Em Me, trilha sonora do filme High School Musical 2, composição de Jamie Houston. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música